Caramba, vai meter... Ih, bateu! Breath and Hate, Breath and Hate Avenida Opa, vai cair lá embaixo, vai cair embaixo, tio Capotou, capotou, nossa velho Capotou, capotou Vai, 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 vai Capotou 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 Ó, aqui bem do lado, aqui ó, os caras espanam aqui ó Quer riu? Aqui, aqui ó Cadê? Aqui embaixo aqui ó Aqui, aqui ó 011 Aqui logo Larga a arma Acabe? Já era Fazer uma varredura da área aqui Vou puxar a barca lá Puxar a barca lá Dusterzinha do Apollo Funciona até os rontão, menino é... Quando os caras batem a expiração Quando os caras batem a expiração Deu bom aqui hein Leva nevo Aí Fica parado assim? Fica do lado assim da viatura assim, vem aqui Vai fi 251 Que é PKRV Da hora né É legal porque O ronto ta funcionando ali dentro ali ó É igual ta piscando lá fora É igualzinho Bora Steve Coupou uma To com uma CGP ta retomando a... patrulhamento Bora uma pessoa procurada, bora lá Quando estiver chegando meio próximo aí, é bom tomar desligado, né? Uhum, vamos desligar Pode apertar aí o botão do on-town quando estiver perto Essa van aqui, ó, parece um sequestro em andamento aí, ó Sequestro? Aham, sequestro em andamento, olha ali a van Ah, a caminhonete, né? A caminhonete, isso Perseguição aqui Acompanhamento, hein, acompanhamento, hein? Eita Nossa, isso o cara tá arrancando os postos de tudo Bora, 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 estive Caramba, vai, bateu Bateu Opa, vai cair lá embaixo, vai cair embaixo, estive Capotou Capotou Nossa, velho Capotou Capotou Vai, vai, vai Capotou Nossa, olha Olha lá, tem dois, hein? Vou puxar a barca lá Vou puxar a barca lá Vai lá, vai lá, eu tô no cover Opa, tô vendo arma, hein, tô vendo arma ali, hein? Tá armado Tá, então eu vou ficar aqui, peraí Tá armado Como é que vamos tirar eles do carro? É, isso aí que eu tô... vou pular lá embaixo Bora Olha os vidros Vai, desce Vai, desce Beleza, tio Puxa lá que eu tô com ele na mira Parece que ficou ferida aqui na ferragem Quantos indivíduos tem? Tá em dois, né? Tem em dois Não sei se o outro é... Um eu tô vendo a pistola de um aqui, ó Um tá com a pistola na mão O outro eu não tô... Ó, tá atstombando o carro Então tem que dar um jeito de... Tirar esses caras Paz, sai, chnex Paz, sai Sai de cima do carro aí. Que é a Duster. Que é uma Duster. Sai, sai, sai. Sai, sai. Mão na cabeça, vagabundo. Mão na cabeça e larga a arma. Mão na cabeça e larga a arma. Larga a arma. Já era, já era. Já era. Que é a vítima? Será? Acho que é a vítima aí, ó. Puxa ela aí. Foi sequestro relâmpago. Vixe, tá com arma, tá com arma. Tá com arma? Tá com arma, cadê? Larga a arma, velho. Larga a arma. Opa. Larga. Nossa, os dois tiros do... Do rifle jogou ela lá embaixo. Larga. Já era? Já era. Já era. Nossa. Puxei a placa do Cautionics. Pra ver se era caráter geral. Deixa eu ver. Esse aqui é produto forte mesmo. É, os caras tentaram tampar aí. Você chama o Guincho aí? Vou chamar aqui. Ah, tô... Truck. Chamei. Tô, tô com uma... Eu quero rir uma pessoa com uma faca aí ameaçando populares. Vamos lá. Chamei o Guincho. Olha o Guincho lá em cima já. Ah, tá chegando já. Bora. Bora. Eu coloco o QTH. É lá na praia. Pessoal, mas batidinha é normal aí. Porque o GTA IV ele tem um... Não é muito sincronizado. Olha o Guincho aqui. Ah, pode ver que o Guincho tá vindo. Só tô vendo o motorista. Olha os caras, mano. Eu tô com a sirene. Os caras não abrem. Sai da frente. Olha esse motoqueiro aí. Nem abriu, mano. Nossa, a Dunster tá muito linda por dentro, velho. Pra casa abandonada. O GPS primeiro deu praia. Agora deu casa abandonada. Olha o indivíduo ali. Mão na cabeça aí, vagabundo. Tá na mira. Ele tá na mira. Larga a faca. Oh. O que foi isso? Disparou acidentalmente. Parou. Perseguição OP aqui. Vou pegar a viatura. Vou fazer o cerco aí, hein. Tá vindo aqui, ó. Bate com ele. Bate... Bate... Bate nele. Aí, já era. Parou, maluco. Larga. Largou, largou, largou. Largou, largou. Opa, puxou outra. Puxou outra, meu. Largou a outra. Quantas facas já? Duas facas, velho. Puta. Nossa. Nossa. Já era, já era. Tem alguém filmando? Ah, não. Olha quantas facas o cara largou, mano. É o cara das facas esse daí, velho. Primeira vez que isso acontece. Puxar a viatura aqui? Puxa lá. Meu, caramba. Bora lá. Colhe essas facas. Não fica no chão. Nossa, essa dancer tá muito linda, velho. Tem uma printzinha aqui? Bora. Bora. Patrulhamento que é a PQV aí, Copom 051. Tô com a carreira de trocas tiros, hein? Acho que não vai dar tempo a pegar um hambúrguer não ali. Caramba, já tava com fome já. Nem deu tempo a um lanche já. Veio outra já. Sacramento Avenue, perto de nós. Bora. Bora, bora, bora. Logo ali na frente. Esse, esse indivíduo aqui, ó. O que era? Foi o que? Deu o que ele tava atirando na rua. Caramba, quase me matou, Steve. Arrancou tudinho. Colete e mais da metade do... Da vida. Olha ali, ó. A arma. Olha a arma que ele tinha, mano. Nossa. Que isso. Caramba. Não tá ninguém gravando? Não tá ninguém aqui? Ah, não. Ainda bem que agora foi... Uma legítima defesa, né? Ah, executou... Terminou de fazer o serviço. Atirou em polícia e eu já sabe como é que é, né? Olha esse maluco aqui correndo na rua. Sai da rua. Tá assustado. Tá assustado, mas não vai correr no meio da rua, né? É. Jogar um pouquinho em primeira pessoa aqui. Show. O sinal tá vermelho. Trulhamento preventivo agora. Só observando. Esse maluco aí. Você viu? Você viu? Bora. Estou. Checa lá. Aí. Aí, vou ligar se quer rir de novo. Bora. Bora. Retomando, o carro não contava nada ali. Mesmo eu fui liberado, mano. Tava... Tava nil. Umas VLX e o cara não ficar muito de olho. Ligar o farol alto aqui. Eu posso controlar o holoforte da viatura. Dá um holoforte aí do lado esquerdo, lado direito e vê aí. Se é alguma coisa estranha. Ele é um caminhão do GB ali, passando lá direito. Bugou minha textura. Bugou? Uhum. 051. Que é a PQ, véi. A lojinha concessionária vendeu bem aí ao lado, né? Sua... Esquerda aí. Pois é. Tá vazia. Vazia. Sinal tá verde, bora. Atrugamento pela área do... BPM, hein? Daqui, esquerda. Você consegue ver a seta, Tinex? Está bem calmo hoje, né? Ixi, tá tranquilo agora, né? Tirando o conheço do patrulhamento. Vamos... Vamos... Vamos para a segunda cia pela rodovia? Vamos, vamos. Pela primeira vez que eu vi um capotamento de um carro na minha frente. Aquela foi bom, aquela que aí riu. Foi. Aí, ô, Tinex. Olha esse esqueminha aí. Depois eu dou uma olhada aí. O patrulhamento tá tranquilo hoje, hein? Ainda não sei nenhuma que errou até agora. O povo tá assim... É, os ladrões tá... Tô com um... O copão tá passando um assalto em andamento. Aí, é só foi eu falar. Eu ia falar os ladrões se amucosando tudo. Nossa, é já aqui do lado esquerdo, aqui, ó. E aqui? Ali, ali, ali. Sai, 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 sai. Mãe na cabeça. Puxa, 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 puxa. Nas pernas. Ah, fica de boa. Cadê a grana que cê roubou lá? Fica no chão, fica no chão, hein? Deixa eu ir lá dentro da loja, lá. Vamos lá dentro da loja. Colícia! Segui alguém armar aí, mão na cabeça aí. Caligeiro que um dia... Teve uma carreira de voo... E tinha um cara escondido. Fechado aqui. Tá new, tio. Tá new. Tem ninguém. A loja tava fechada, pelo visto. Ela arrombou a porta e entrou lá dentro. Beleza, só ia... Vamos ali no BPM pra encerrar o turno. Bora. Bora, então. Parece que hoje já deu. Olha esses dois aqui. Cuidado. Já vem. User left to our channel. Olha esse aqui, tá com o farol quebrado, não tá? Vamos só abordar esse aí. Aborda ele. Bora. Opa, o indivíduo tá pinoteando aí, ó. Não... Não obedece a ordem de parada da viatura. Caramba, é na hora de finalizar, hein? Na hora de finalizar, outro pinote aí, ó. Tá se invadindo a viatura. Bora, 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 bora. Perseguição é alta velocidade agora. Pior de não, tio. Pior de não. Vai virar, vai virar. Bateu, bateu, bateu na árvore. Eita. Continuou. Vai, 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 vai. Cuidado, tio. Pra não amassar a viatura, senão a gente tem que pagar ela, hein? Né? Ficou pão, você entrar o parque, hein? Aí, ó. Você vai adindo mesmo. Aí, ó. Bora, bora, bora. Pessoal sinal vermelho. Nossa, você vai tomar multa até... Vai ter que vender a casa pra pagar as multas. Ainda vai preso. Ainda vai preso. Tá vendo outra viatura ali? Perde não, hein, tio. Perde não, hein? Bora, 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 bora. Vai virar, ó. Eita. Tá voltando, hein? Tá voltando, hein? Costa, maluco. Passa outra viatura ali. Nossa! Não, não, dessa rua. Obsidian? Obsidian Street. Vai, 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 vai. Nossa! O mesmo aí travou a funda, hein? Tá em contramão. Aí, virou. Puxou, hein? Puxou. Perde não, hein, tio. Perde não, hein? Nossa, hein? Essa é nossa. Nossa! Nossa! Opa! Vai pegar a rodovia, será? Vai pegar a rodovia, hein? Vai, vai. Puxar a rodovia. Eita, quase bateu ali. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Dá uns toques na hornzinha aí. Vai, vai, vai. Dá uns toques na horn aí, tio. Beleza. Ó, tá pegando velocidade agora. Bora, 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 bora. Sentido ferro velho, Pocão. Sentido ferro velho, hein? Opa! Filha da mãe. Filha da mãe. Caramba. Não fecha, não. Fecha, não, a viatura. Steve, bora, bora, bora. Caramba, que pinotão, hein? Né, isso tá bom. Tá à velocidade ainda. Nossa, vai pegar a rodovia, a rodovia. Filha da mãe. Quase batemos. Que é freio de mão, pô. Já tá. Pegou de novo, hein? Subiu, subiu. Subiu agora. Union Drive West, hein? Vai entrar a frente do Central Park, hein? Burger Shot ali. Vou chegar no lado dele e fala pra ele encostar aí, Tinex. Vou chegar do lado dela. Aponta a arma pra ele. Coça, ladrão. Perdeu, perdeu. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Fala pra ele aí, Coça. Deu um tiro bem na latarela do carro dele. Perdeu. Fala aí pra ele. Vai, vai, vai. Para, para, para. 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 Caramba, filha da mãe, velho. Pô, senti do Central Park, hein? Nossa, voou o capô do carro, velho. Nossa, quase bateu na nossa viatura. Caramba, tá sentindo o sentido BPM aí do Central Park, que é sério. Nossa, a perseguição tá louca, hein? Nossa, virou, 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 copão. Virou, virou, virou. Columbus Avenida, positivo? É uma mulher, né, que tá dirigindo. É um carinha pra mim, meio ruivo. É uma moça, não? Olha aí, é uma moça aí, ó. É mesmo uma mulher. Olha, é um cara, né? É um cara, é um cara. Não dá pra ver no cara. Que óculos, né? Parece uma moça. Vai, 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 Tinex. Vai, vai encostar de novo, dá ordem de paralelo aí pra ele, de novo. Para, para, para. Bateu, 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 Steve. Bateu. Nossa, ele tá virando. Vai, vai, vai. Vai, parou. Vai. Não, entre, entre. Embarque, embarque. Embarque. Meu carinha tá demorando. Cadê ele? Cadê ele? Ué. Ah, o jogo não fez isso com nós, Zé. Ah, mano, não. Pelo amor de Deus, mano. Bom, pessoal, então, ó, a gente acabou aquela hora perdendo o visual do veículo, mas a outra equipe aí já estava vindo em acompanhamento, conseguiu localizar a outra, o mesmo, né, o indivíduo que estava fugindo da equipe e conseguiu fazer a prisão do indivíduo. Explica aí mais ou menos pro pessoal como que foi aí. É, nos deparamos com esse veículo aí, ele estava em atitude suspeita aí, batia com as características, a outra guarnição informou na rede aí e fizemos um breve acompanhamento aí e conseguimos recuperar o medo. Bom, então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham curtido esse acompanhamento. Foi um acompanhamento difícil, mas não adianta, né, pode fugir aí, a gente acabou perdendo, mas as outras equipes aí empenhadas em pegar o indivíduo acabou logrando o êxito. E aí está o veículo recuperado, o veículo produto de furto, um faction, ainda está bem danificado, né, mas pelo menos o proprietário do veículo não vai ficar sem ele, né. Então é isso aí. É, sempre bom recuperar o veículo, mesmo que ter danificado. Então, TKS a todas as equipes envolvidas aí no... no QRU e espero que tenham curtido. Valeu, falou.